O que é isso? Gente, cadê a música? E agora como está o placar? Vamos lá, gente! Momento decisivo aqui no campo, Carlos! Vai rodar! Eu acho que eles estão puxando muito o saco dos meninos! Aquela coitada dela! Coitada! Gente, vai rodar! Roubaram! Vai logo! Não é onde dá a torta da Carla cortada? Carla, que é isso! Que delícia! Ih, premiada! Toma junto! Senta aí, Roda! Vai lá, Carla! Pega uma tortinha! Ajuda elas a cavalo! Cara, eu amo tudo! Nossa, o Rodolfo também! O Rodolfo já chegou aqui tudo também! Vai, hein! Muito bem! Próxima dupla, Dani e Pedro! Vai lá, Dani! A cabela é toda sua, Vi! Solta! Tem que soltar! Se segurar o cabelo, vale duas, hein! É! Meu Deus! Pô, moleque! Gente! Vamos lá! Churinha! E Rudá! Pergunta! Rudá! Bala praia, bala praia, bala praia, bala praia, vai lá 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 praia. Sensacional, conexões sempre assim, energia gostosa, alegria, diversão, opa, que foi que eu te fiz? Eu sei que ele tava bomzinho ainda, por isso que eu falei. Da nada, você não veio domingo passado? O tornado do Rudá voltou, meu Deus. Isso. E é uma torta premiada. Seja cavaleiro e tudo por ela. Vale mais uma. Vai lá. Olha que sortudo. Fica aí, vale mais uma. Quero outra. Eu quero a de vermelho. Não, não, a de vermelho. A Dani, a Dani, a Dani. Dani, Dani. Pega a Dani. Pega a Dani. Dani é a gente. Dani. Não, o Renato. Eu coloco você na saída. O Renato, adivinha. Ela mandou eu descer do banco. Não gostei. Não gostei. Nossa. Furacão, furacão. Agora nós é Corinthians, viu? Se ela colocar a mão, é duas. É duas se ela colocar a mão, hein? Você que não sabe brincar, não desce com a mão. Se ela colocar a mão, é duas, hein? Vai. Isso. 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 Não, não, não. Ei. Não, não. Puta para os gatos. Duas tortas. Eu posso. Agora nós desanimaram. Tô que errado. Próxima do planeta. Com carinho e com carinho. Cara, eu encasar. Pra ela ver. Ai. Que carinho. Isso, é o prazo. Boa, caramba. Oi, Ju. Não me deixa o meu time aqui não, hein? Não me deixa o meu time aqui não. Chora! Não, chora! Não, chora! Eles estão olhando a porta, por isso que ele pega sempre uma uva. Ah, tá bom, tá bom. Eu acho que merece tomar uma uva. Mas ele tá olhando. Vai, Pedro! Algo! Puts! Nossa! Puts! Representou! Vai, sai com a elegância. Sai com a elegância. Vem com a elegância. Que elegância. Estão rodando, ele na porta. Não, chora! Não, chora! Não, chora! Não, chora! Ela tá com uma vontade de meter porraia nesse menino. Tá ocupando o cara de matar os de barro. Olha lá. O que é isso? É uma cruz? Ah, não tem ditado. Roda, roda! Não foi tão ruim assim, não. Ah, até que foi fofo ajudando ele pra lá e tudo. Vamos lá, Verônica e Adiel. Quadrão. Ela não merece. Cabelo, cabelo! É premiada! O que que é? Vale torta da plateia. Senta aqui! Eu vou lá buscar. E aí, quem vai? Longão.